Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Subscreva o nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Publicamos novos vídeos todas as semanas. Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo. Poderás comprar peças de reposição no nosso website ou na app da Autodoc. Obrigado por assistir ao nosso tutorial. Se gostou deste, clique no botão Gosto e compartilhe com os seus amigos. Tenham bom dia! Segue-nos nas redes sociais. Encontra-nos no Instagram e TikTok. Tchau! Tchau!